A comunidade da escola Alessandra Bono, no bairro Japiim, reunida em família, realizaram o primeiro desfile cívico da unidade educacional. Durante o percurso, as crianças levavam no caminhar a companhia da comunidade, transmitindo uma educação de participação. Cartazes acompanharam o desfile, que repassavam muitas mensagens de uma educação que transforma, propagando paz, propagando conhecimento. A banda marcial acompanhou os alunos, ritmando a manifestação cultural que destaca a independência do Brasil. As crianças não cansaram diante do percurso, mas interagiam com o ritmo próprio dessa semana. Destacando a bandeira do Brasil, proporcionando a reflexão em torno do patriotismo. A escola Alessandra Bono é uma das importantes obras da Diocese de Castanhal, trazendo na sua estrutura organizacional a presença das irmãs da Congregação do Preciosíssimo Sangue. E aqui no nosso residencial, precisa dessas iniciativas. Eu quero agradecer a Dom Carlos pela sua ousadia de fazer acontecer a escola Alessandra Bono. Que nós possamos realmente realizar um trabalho aqui de paz, que é o tema da nossa caminhada. Obrigado. 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 Os alunos se identificaram com o contato cultural no primeiro desfile cívico. Legenda por Sônia Ruberti